Música Olá, muito bom dia Mauro, bom dia a todos que nos acompanham através do Giro do Boi. A imagem de satélite mostra nuvens carregadas no centro-norte do país por conta da combinação entre calor e umidade, algo que já é suficiente para provocar pancada de chuva nesta época do ano. Mas claro que tem os sistemas meteorológicos mais organizados, como a frente fria, que avança de forma bem lenta pela região sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, onde já provocou muitos temporais. Primeiro a gente fala da cidade de Primavera de Rondônia. A expectativa é de chuva no decorrer desses próximos 30 dias, uma chuva até mais frequente, mas que vai ganhar intensidade no comecinho do mês de fevereiro. No somatório desses 30 dias são esperados mais de 220 milímetros de precipitação, mas grande parte desse volume deve cair em apenas um único dia. No dia 3 de fevereiro, então, tem previsão dessa chuva mais expressiva, desse evento extremo de precipitação, não se descartando risco até para algum transtorno. E agora a gente volta a falar desta quinta-feira, tem previsão de chuva em boa parte do território brasileiro, mas com destaque para essas áreas mais escuras do mapa, em especial no centro-norte do Rio Grande do Sul, com volumes que podem variar entre 30 até 75 milímetros, por conta ainda de resquícios da frente fria, que também pode provocar temporais. Ventos, trovoadas, raios e até eventual queda de granizo são esperados. Mas tem previsão de volumes expressivos também em outras regiões brasileiras, ainda aqui na zona da Mata Mineira, áreas da metade sul de Mato Grosso e até mesmo aqui nessa faixa norte, entre o Nordeste e o Norte, tem previsão de chuva volumosa por conta de instabilidades tropicais. Falando de temperaturas ainda calor, aquela sensação de tempo abafado, máxima de 30 graus em Santo Ângelo, 31 graus em Machado. Pode fazer até 32 graus em Aripuanã, 34 graus em Coari e até 35 graus em Iguatu, mais calor, especialmente em áreas da região Nordeste. No decorrer dos próximos dias ainda tem previsão de chuva em boa parte do país, com exceção dessas áreas, entre o Espírito Santo, Norte de Minas Gerais e boa parte da Bahia também, que segue com o tempo mais seco, mais quente também. Mas, na maior parte do Brasil, tem previsão de chuva e até com acumulados elevados, principalmente nessas áreas em amarelo, mas que acontece aqui de forma pontual, mal distribuída nos estados brasileiros, com volumes que podem passar facilmente até dos 70 milímetros.